Música Fala galera, vocês estão bão? Por cá eu, comedor de queijo master É o cara mesmo, aquele O mais bonito do Brasil, mineirinho DMG Diesel Galera, quando eu falo mais bonito é que eu sou mineiro Aí eu posso concorrer só aí pra galera das Minas Gerais Brincadeira aí, cumprimento senhores Que a santa Pai de Deus E que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar vocês Como sempre Galera, é o seguinte Hoje eu quero mandar um abraço Primeiramente pro Robson Da Redex Car Hoje eu vou dar uma de Redex Car Mineirinho Car Vamos fazer o seguinte Tá vendo esse eixo dianteiro Aqui ó Esse eixo dianteiro É um eixo do 13-13 Freio a óleo Ele ainda é oito furo Tá pessoal Veja bem Ele ainda é oito furo Tem uma mola só O que segura Os patins por patins Não voltar pra cá É Essa aí Essa chapinha aqui ó Tá Essa chapinha aqui Que segura Certo Essa chapinha Tanto na de cá Então ele é um freio a óleo Pra você fazer uma manutenção No eixo desse É bem mais caro do que um freio a ar Tá Toda vez que você vai tirar Geralmente você vai Já troca o burrinho Aí vai óleo de freio Aí Aí que que acontece Ó Olha lá ó Aquilo ali acontece Perde a travinha Perde a travinha Tá vendo Perde a Aqui tem um Um roletezinho Geralmente é quadrado Tá Um quadradinho ali Que roda Com furinho no meio Que roda dentro da regulagem Aí perde aquela travinha Aí você já troca a regulagem Aí já vem reparo de burrinho de freio Óleo de freio E mais as lonas E os ribites E geralmente o pessoal Passa uma cola No patinho de freio Então vai tudo isso Aqui E se for um freio a ar É bem mais simples Que geralmente é cola Lona E tudo de bom Né É uma coisa mais simples Então o que que o pessoal faz Com o decorrer Ele vai modificando o seu caminhão Adaptando Com o que há de melhor no mercado Que as vezes é mais barato do que Substituir o caminhão E nas condições que tá A situação que tá No amarelo não tá pra peixe Venhamos e convenhamos Tá Então tá aí o eixo dianteiro Foi removido Aí é que tá O que tá aplicado aqui É um eixo do Ford Cargo Tá Oito furos também Então assim Tá no Aplicado no lugar No local A gente vai acabar de De instalar ele ali Tá vendo Acabar de prender E fixar Aí é que tá o problema Não O problema não né Que a gente tem a solução Pra esse tipo de problema Mas aí é que tá o que agrava Eu vou explicar pra vocês Lá de trás E vou vir aqui Cá eu vou chegar Nessa situação aqui ó Que isso aqui Já não vai se usar mais Porque o acionamento É a óleo E o acionamento Do Do eixo É a ar Então não tem como Você ligar a ar no óleo Tá Ele é pneumático Aí o pessoal Vai melhorando Primeiro faz misto Depois faz Vai melhorando aos poucos Conforme as condições No caso dele aqui Esse aqui já é a ar Todo a ar Tá No caso desse aqui A parte de trás Já é a ar Cês lembram daqui Que eu fiz um motor lá Que Que ele 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 era os eixos Tudo a ar E o cara largou lá Daquela forma lá atrás No caso No caso desse aqui Ele é a ar Ó Veja bem Tá Já tem as cuícas Tem a válvula De descarga rápida As cuícas do manete Tudo certinho Essa parte aqui De tração É a ar Tá Já tá aplicado Lembrando que esse eixo Na verdade Esse aqui Foi adaptado a ar Porque Ele colocou Lá em Minas A gente chama De cara de cavalo Mas o suporte Dos patins de freio Ele colocou Colocou o canhão do S E fez a adaptação Beleza Se você acompanha A mangueira Vai até lá na frente Na cuíca Que o pessoal chama Cuíca de vácuo Hidrovácuo Mas na verdade É uma cuíca de freio É hidropneumática Né Aí O que que acontece Aqui ó Vou mostrar Pra vocês aqui Entrar aqui De baixo Aqui ó Ó Veja bem Aí aqui ó Ele Ele Simplesmente Pega uma saída De ar Joga lá pra trás Antigamente Funcionava Uma parte Freiava a frente A outra Freiava atrás Tá Então o que que acontece Isso aqui agora Sai fora E vai fazer Igual aquele Serviço Que eu fiz No outro Caminhão Tá Aquilo que eu pus O motor Observa bem Pra vocês verem ó Essa cuíca de vácuo Aqui ela vai sair Fora As mangueiras Tudo aqui ó Isso aqui é uma alimentação De ar Que vem do balão Vai entrar na válvula E Vai colocar uma válvula De pedal Aqui Tá Ou você pode usar O próprio suporte Ou você fabrica Um suporte Nesse caso aqui Que o suporte dele Tá inteiro O ideal é Fica bem mais Rápido e fácil Se eu usar o suporte Fazer quatro furos Ali no suporte E usar o suporte Se fosse um suporte Tivesse quebrado Igual o outro Daria A gente teria Que fazer o suporte Então amanhã A gente vai estudar Qual que é a melhor Forma E Pra gente fazer isso aí Então O que que acontece Esses caninhos de freio Sem lembrar Que se der problema No cilindro Aqui também O freio já era Tá Não é porque Pôs cuicão lá atrás Que se não tiver O cilindro aqui Freio já era A cuica não freia Sozinha Precisa desse cilindro Pra fazer o serviço Que ela tem que fazer Aqui dentro E mandar pressão De ar lá pra trás Então Se porventura O freio da frente Aqui der pau O freio do caminhão Já era Aí é só o maneco Pra segurar Então assim Fica um trem No meio do caminho Fica bem mais ou menos Fica igual O pão de queiro de Goiás Mais ou menos Tá Então o que que acontece Isso aqui vai sair fora A gente vai fazer a instalação Da válvula de pedal Tô mostrando pra vocês antes Pra vocês terem uma noção De como que é Que vocês tem que fazer o serviço E mostra o passo a passo Beleza Então lembrando que isso tudo aqui Vai sair fora Vamos sair de fora também Não é só Não é só Só essas peças ali Que vai sair fora não Vamos sair fora também Aí aqui a parte de De instalação do eixo É bem tranquila A única coisa que Pode vir dar uma dor de cabeça Pra mim é a posição Dessa Do chifre de carneiro Aqui Que é essa peça aqui Tá pessoal Essa peça aqui Meus queridos Chama-se chifre de carneiro Então isso aí A gente vai ter Que resolver Isso aí Tá Mas isso aí é Café pequeno Pra nós A gente vai resolver A respeito dessa barra De direção aí Tá tudo Dentro Da perfeita ordem E vou mostrar Pra vocês também Que o rapaz Trouxe aqui Pra gente Então quer dizer Que já vai ter Um início De montagem De um motor DSC11 Do 113 Tá E ó Eu não Não desembalei Vocês vêem Que eu não puxo Sardinha Pra retífica nenhuma Amanhã Nós vamos fazer Um vídeo Desembalando E conferindo Pra ver Se tá Limpo Tá Né Marquinhos Chega aí Chega aí Rapidinho Um minutinho só Vou firmar Um compromisso Com você aí Tá Então a gente Vai desembalar Antes De Antes Nós vamos Ó Gente Esse aqui Esse aí é o Marquinhos Bonequinhos sem peru Tô fazendo Um compromisso Amanhã Na hora que a gente For começar a montar O motor Pra não gerar Aquela polêmica Que eu puxo Sardinha Pra retífica X Ou pra retífica Y Certo 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 Nós vamos Desembalar O motor Gravando Você fala Pra ver As imperfeições Se tá sujo Não entendeu Os lugares Mais críticos Isso Isso Nós vamos Desembalar É Só que a Retífica E eu tenho Um olho Bonito Né Menino Então Aí Nós vamos Desembalar E gravar O máximo Que nós Vai fazer Hoje É só Isso aí Que o Marquinhos Fez E amanhã Nós vamos Conferir Pra ver Se veio Embaladinho Bonitinho Igual Veio Do 1620 Do Sr. Enoque Né Tipo assim O cara foi lá Tomou banho Só que Lavou Só o rosto Só o que Aparece Por debaixo Da camisa Das Mesma coisa Ficou a mesma coisa Me lembra alguém Deixa baixo Isso aí Nem eu não Tá gente Nem eu não Nem eu não Nem eu não Senão Eles vão achar Que é eu Pô Não é que eu falei Deixa baixo Aí nós vamos Conferir Tá E E a gente Pega e confere Tudo Feito o acordo Feito Então ó Beleza então Deixa comigo Aí assim que Você for abrir Você tem que dar o grito Ô Mineiro Vem cá gravar o trem Aí eu vou gravar o trem O como é que chama O como é que chama Beleza Então tá combinado então Fechou Então falou Falou Então tá combinado então Então tá combinado Até vocês E até amanhã Que Deus abençoe vocês E um beijo no coração E um abraço do tamanho Dos meus braços Fui